Paulo José Gomes de Souza era gaúcho, nasceu em Lavras do Sul em 20 de março de 1937 e começou a carreira no teatro aos 17 anos em 1954 em Porto Alegre. Depois foi para São Paulo e junto com Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e Juca de Oliveira adquiriu o Teatro de Arena em 1962. Ganhou projeção em 1966 como O Padre, do filme O Padre e a Moça. Foi protagonista de muitos filmes, como Todas as Mulheres do Mundo, Rei da Noite e Edu Coração de Ouro e por eles ganhou o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Só três anos depois da estreia, em 1969, estreou na TV. Aqui ele está ao lado de Flávio Miliatti, onde eles formaram a dupla cômica Shazam e Xerife. Teve quatro casamentos, com Dines Fati, com quem teve as filhas Bel e Ana Kutner, Beth Caruso, com quem teve o filho Paulo Caruso e também Zezé Polessa e Carla Camurati. Convivia com Parkinson e morreu neste 11 de agosto de 2021, aos 84 anos de pneumonia. Vai deixar uma saudade?